4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 Relaxa, só to avisando Não, viu o cracks ali, eu não sabia pra onde ele ia Não sei, eu peguei o agro na hora Que nois Infernal Banner em 5 Já vai meio que rodandinho o boss pra poder Corre, corre, corre Taunta ali, taunta ali Já ta comigo Vou voltar o boss um pouco O Azula limpou Vou puxar o boss um pouco pra cá Não, pô Ta zoando desse lado, mas o outro lado ta clear Noventa e dois, quatro Pode correr Ta alto Já ta comigo Pô Coat 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 . 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 Sim, botar um tal e to levando ele pro vermelho. Libera aqui gente. Vou voltar ele pro roxo. Vou voltar ele pro roxo lá. Ih, o pessoal tá perdido. Usa contato afetivo aí. É, tá um pouco longe. Bola, mas de coisa, hein? Boa, lendário. Nossa, dois. Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo pra você entrar no Patreon e apoiar a gente pra continuar fazendo esse conteúdo que amamos fazer pra vocês. Não se esqueçam também de ver nossos outros vídeos aqui em cima. E se você gostou mesmo, dá o seu joinha. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Se você não se inscrever, você não vai ver mais esta joinha. Tchau. Tchau. Tchau.